Vamos conversar com a secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira. Tatiana, é um momento importante na vida de todos nós, mudança de governo, posse dos novos secretários. As medidas que a senhora irá adotar nos primeiros meses da sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Juventude. Olha só, a gente, na verdade, como o próprio Flávio Dino havia falado, nós já estamos trabalhando antes mesmo de assumir. A gente fez um paper que, na verdade, vem estruturar um pouco o que se pensa na secretaria em relação, por exemplo, à juventude. Nós organizamos um plano para a Secretaria de Juventude com quatro dimensões. A dimensão organizativa, que visa estruturar a secretaria, pensar um pouco para dentro da secretaria. E o outro é a dimensão mobilizadora, que, na verdade, tem um papel fundamental de articular os movimentos sociais, resgatar o Conselho de Juventude, para poder a gente avançar em relação à política. Uma vez que a gente tem que ter o quê? Um movimento atrelado, a secretaria vai poder a gente discutir, de fato, as políticas para o Estado que se precisa em relação à juventude. A outra dimensão é a institucional. A gente precisa estar alavancando no Estado uma pauta que a nível nacional já se conseguiu avançar, que é o Plano Estadual de Juventude. Existe o Plano Nacional de Juventude e a gente precisa pensar aqui em nível de Estado, para poder copilar as políticas e ver qual o caminho para poder se pensar em relação às ações. E a gente tem se preocupado muito com isso, para poder, na verdade, se preocupar com o que se tem hoje. Nós precisamos ver quem é o nosso jovem. Nós somos aproximadamente 2 milhões de jovens, em nível de Estado, representamos um potencial significativo para a população e com grandes potencialidades. E aí, o que tem que estar olhando também? Temos alguns indicadores estrictos em relação à juventude que precisam ser alavancados, ser, na verdade, pensados como prioridade. Por exemplo, nós temos aí 23,9% do jovem do Maranhão que não trabalha e não estuda. São pessoas que estão aí ansiosas, que precisam ser oportunizadas. Agora, por que isso? E aí, uma coisa que para mim, assim, me dói muito, é que nós temos um grande índice de jovens que estão sendo mortos, que estão morrendo devido à violência, devido ao mundo das drogas. E aí, precisa-se de vincular ações conjuntas com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança, trabalho, para avançar no que se precisa em relação à porta da juventude do Estado do Maranhão. Secretária, a senhora tem uma história de vida, né? Hoje é reconhecida a nível de Maranhão, né? A prova disso, quando o seu nome foi anunciado pelo governador Flávio Dino, a senhora foi muito aplaudida por todos aqui presentes. Desde o jornalista, radialista, médico, advogado, enfim, todos aqui presentes lhe aplaudiram muito. Isso contribui, esse reconhecimento que o povo do Maranhão tem dado à sua história, à sua vida, isso contribuirá para que a senhora faça uma boa gestão dentro da Secretaria de Juventude? O que eu observo, né? A minha vida, ela sempre foi de desafios. Eu sou moradora da área Polo Coroadinho, que é uma das áreas, assim, extremamente mal vistas pela mídia, se pode dizer desse jeito, né? E lá tem muita gente boa para trabalhar, tem cientista, tem estudante, tem jogador, tem tudo. Isso precisa se potencializar. E aí, para mim, a minha vida, né? A minha mãe, ela foi sempre uma militante social e isso foi que me, na verdade, me colocou para um dos movimentos sociais, né? A minha mãe, a dica, é o meu referencial de luta, né? Ela sempre dedicou a sua vida para trabalhar em relação à nossa área Polo Coroadinho, então é que ela sempre dizia a sua parte na da mídia Polo Coroadinho. E a minha vida, ela vem muito disso, né? Então, a Secretaria, em pouco desafio, para mim, parece um pouco comigo, de estar pensando, de estar levantando, de estar acreditando que a gente não pode perder os sonhos. E, principalmente, a fé de fazer alguma coisa acontecer. E, assim, eu me emocionei muito, né? Porque você vê uma jovem, uma negra, que morava no Coroadinho, né? Vim para um estado desse, para muitos, né? Eu não tenho nem sobrenome de gente chique, né? Era lá do bairro, da periferia. Então, é diferente. Eu acredito, devido a essa realidade da minha vida, que estava sempre lutando, eu perdi a minha mãe em 2009, tive que segurar os meus irmãos, e sempre me mantive forte e isso me ajudou a amadurecer bastante, né? E me emociono muito em falar disso, porque eu queria muito ela estar aqui nesse momento, né? Porque não é fácil, você entra tudo sozinho, mas jamais perder a fé. Perder aquilo que a gente mais tem de fundamental, que é os sonhos que a gente sempre mostra. Finalizando a sua mensagem a todos os jovens do Maranhão. Desejo que os jovens do Maranhão sejam, né? Se sintam, na verdade, sujeitos de direito, assim como me sinto, e que venham construir conosco esse espaço que é da Juventude, que é a Secretaria de Estado de Juventude, para a gente, a partir das muitas juventudes, construir uma história de mudança de verdade para o Maranhão. Muito obrigado, secretária. Conversamos com a secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira. Direto do Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, para o SJ Notícias, informou o Estêmio Indiões.